Olá meus amores lindos e lindas, a Lili, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus, né gente? E hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, tá? Da minha parceria com uma loja Casa do Enê Pois é, meninas, os produtinhos da minha parceria da loja chegaram, tá? Era porque esse vídeo, desde o dia que chegou Mas eu não pude fazer, é muita correria Tive que agilizar algumas coisas, organizar o meu horário Organizar as minhas postagens do blog, que eu tava esquecendo de postar no blog Tava só mandando vídeo Então eu resolvi organizar tudo direitinho, bonitinho pra vocês, tá? Então, meninas, é... Tá parecendo que eu tomei um tapa na cara Olha pra sua vida É porque no vídeo, na telinha do vídeo Eu tô vendo isso aqui muito vermelho, né? Pra mim no espelho não tá tão vermelho assim Uma coisa Tá parecendo que eu tomei um tapa na cara Acho que não piorou um pouquinho, né? Pra ficar assim mesmo, né? Patati patatá Maquiagem tutoral Já acima aí, rodando pra vocês, tá, meninas? Que é laranja com amarelo E vamos lá pra quem interessa Bom! É... A Jocilene Silva, que é a dona da lojinha Casa do Enei, tá? Me mandou uns mimozinhos que é Pra eu tá fazendo resenha pra vocês E são tudo que ela vende lá na nossa lojinha, tá, meninas? Então, eu vou começar mostrando a vocês pelos Eneis em gel Ela me mandou dois Eneis em gel, tá? Que foi o Divina Dama Forte, tá? Que é esse aqui, ó Esse é o... Peraí, vou chegar pra cá Ele contém queratina e ele é preto forte, tá, meninas? Então, me mandou esse Divina Dama aqui em gel É, eu já usei ele Tem resenha no canal aí pra vocês Mas eu vou fazer de novo, tá, meninas? É... Esse é o Nelisa Extra Forte Eu também já usei ele Os dois eu já usei, tá? Nelisa Extra Forte Os dois eu já usei E os dois eu gostei Eu gostei mais do Divina Dama em bisnaga Do que o Divina Dama em sachê Pelo fato da consistência Os dois de bisnaga Eles são mais consistentes E os de sachê Eles são poucos Meio... Um pouco ralo, tá? Meninas, não liguem É porque hoje eu estou com a língua presa, tá? E algumas palavras Não quer sair Quando sai, sai errado Então não liguem, tá? Então foram Dois Eneis Um Extra Forte E um Extra Forte Nelisa E um Divina Dama, tá bom? Mais Dois Eneis em pós Ela me mandou esse Enei em pó Da Divina Dama Esse aqui É o preto azulado É o Enei indiano Tá, meninas? É o Enei indiano Que também está sendo vendido lá Na nossa lojinha O link da lojinha está aqui embaixo Na descrição do vídeo É só vocês irem lá Clicar E verem o valor de todos E as promoções que estavam lá Na nossa lojinha, tá? Então Esse aqui O Divina Dama Eu nunca usei ele Mas eu usei o Ingel E amei o Ingel Então vai ter resenha dele pra vocês Tá bom, meninas? Ele é 88 gramas Tá? Um indiano Em pó Da Divina Dama E ele mandou também O Erva da Amazônia Laranja Da caixa Laranja E verde Tá? Eu usei ele Mas eu não fiz resenha pra vocês Então vai ter resenha deles pra vocês Tá? Então Mais o Enem pó Da Essa marca aqui É... Ficou legítima A Enemzinha dela Não é É porque tem outro Enem pó É... Da Amazônia Que é da Vita Ré Tá? E esse aqui Que é o Erva da Amazônia É pra quem perguntou É... Muda um pouco o nome Tá, meninas? Porque o Erva da Amazônia A caixa dele é verde E vem com a mulher na frente E esse aqui Vem dizendo que é o Erva da Amazônia Tá? Então muda o nome Aqui em Salvador Eu acho do outro Me mandou também Essa Ampô De Argan Tá? Essa Ampô de Argan Da Aroma do Campo Muito, muito boa mesmo Eu adoro o shampoo Da Aroma do Campo Nunca mais eu comprei Não sei porquê E... Me mandou um kit De... Hidratação Tá bom, meninas? Que foi da Divina Dama É... Eu vejo muita gente Falar bem desse kit Tá? Só que o que ela me mandou Quer dizer Ela me mandou escolher O que eu pedi a ela Foi o de silicone Tá? Aí depois Eu vou ver se eu pego Quando eu for encomendar Minhas coisinhas Lá na lojinha Eu vou ver se eu pego O banho de brilho Tá? Então O kit vem com O... Esse é o condicionador Tá? O condicionador É o banho de brilho Só que esse aqui É o silicone Tá, meninas? E shampoo Tá? Shampoo Da Divina Dama 300ml Tá? O shampoo E o condicionador E a máscara Ela vem grátis Eu deixei O papelzinho Pra vocês verem Tá, meninas? Por quê? Porque vinha Eu vou me perguntar Se a máscara Vem separada E como eu não morro No Rio Não sei dizer a vocês Eu pedi pra minha Minha prima Pesquisar Né? E não Todas as noites Que ela entrou A máscara Vem grátis Tá? Ele vem com Esse papelzinho Aqui Dizendo Este é grátis Tá bom, meninas? Então Quando vocês comprarem Vocês vão comprar O... O... Shampoo O condicionador E a máscara Vem junto Grátis Tá? Esse aqui é de silicone Eu vou ver se eu pego o outro Tá? Que é o preto Tem um cheiro Maravilhoso E ele é assim, ó Branquinho Ai! E ele não é consistente Tá? Ele é bem ralinho Ó E vai ter resenha Pra vocês dele Amanhã Né? Que eu vou Testar eles amanhã Né? Então Me mandou esse kit Que foi os mimos Da parceria Tá? Mais os inês E a ampoula Jocelyn Minha linda Muito obrigada Pela parceria Pela confiança Tá? De Me fazer parceira Da Da loja Tá? Eu amei muito Gostei muito Tá bom? E sabe Qualquer coisa Estamos aí E meninas Vão lá Dão uma passadinha Na loja Cai um pouco de queima Na minha boca Vão lá Dão uma passadinha Na loja Tá? Vocês vão gostar Tem muitas novidades Pra vocês A gente já gosta Vendendo uma prica E tic tac Tá meninas? E vocês vão gostar A qualidade é boa Tá? E complexinho Bem camarada Pra vocês Tá? Meninas que estão No grupo Entre amigas Tem desconto Pra vocês No tic tac Tá meninas? Então não deixe de ir lá Conferir Qualquer dúvida Pode chamar A Joseline Inbox Tá? Lá no face Ou deixar lá Na nossa página Casa do Enê Tá bom meninas? A pergunta pra elas E Visite a loja Gente Mas Um aviso Eu quero deixar pra vocês Tanto faz Pra loja Casa do Enê E como A Max O Viz com Café Meninas Se vocês Não forem Comprar Não Faz Não encha O carrinho Por que? Porque aí Vocês acabam Esgotando O estoque Da loja Tá meninas? Então Se vocês Não tiverem A certeza Realmente Que vão fechar A compra Não Deixe o carrinho Cheio Tá? Porque aí Se cinco pessoas Fizerem isso Quando realmente Quem vai comprar Não consegue Não consegue Efetuar A compra Pela loja Porque O carrinho O produto Está esgotado Aí demora Cinco dias Pra poder Liberar A mercadoria No site Aí vocês Atrapalham Quem quer Comprar Então Por favor Se vocês Não forem Comprar Não Façam Isso Porque tem Meninas Que enchem O carrinho Tá? E Finaliza A compra Tá meninas Finaliza A compra Porque aí Ela quer calcular Quanto é Que vai ser O frete E acaba Não Finalizando A compra Total Entendeu? Acaba Não confirmando A compra E isso aí O produto Fica Pelo site Fica retido Aí Se todas Fizerem isso Na loja Vai dar esgotado É quando Alguma menina Vai comprar Na loja Dá esgotado Tá? Qualquer dúvida É só chamar A Joselene Pelo face Dela Tá meninas Porque o face Da loja Foi bloqueado Por algumas meninas Que denunciaram Não sei porque Fizeram isso Com ela Mas Deus é mais E é pelo justo Tá? E qualquer dúvida Vocês podem procurar A Joselene Na fanpage Casa do Inê Ou no face Dela Tá meninas? Que ela Responde Com o maior carinho Pra vocês Então até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E vai ter mais resenha Pra vocês Tá? E um beijo enorme Joselene Que Deus lhe abençoe Que Deus lhe dê força Sabedoria Vai enfrentar Tudo o que você Está enfrentando Eu já disse a você Nada é impossível Pra Deus Tá? A gente começa Com dificuldades Com Às vezes Querendo desistir Mas Pega na mão do pai Do pai E siga a frente Tá? Então Um beijo Em nome da Lili E até o próximo vídeo Bye bye